e é coça bobo me fizeram uma pergunta de como se diria feliz páscoa em urubá existe sim a expressão para aqueles que são da ramificação católica mas existe uma palavra específica que é a jim de a jim de que é ressurreição se fala isso em outros ritos né como fatumbi renascido por é e fa então a jim de seria ressurreição então se diz é cojo a jim de feliz dia da ressurreição ou é cojo a jim de christi feliz dia da ressurreição de cristo ou apenas o jo a jim de christi que é o dia da ressurreição de cristo para aqueles que obviamente são de linhagem católica que existe nos países de língua iorubá benin nigéria e brasil cuba então existe essa expressão